e aí galera do canal tudo bem é hoje eu vou falar pra vocês um pouco da experiência que eu tive em relação ao problema de vibração com o motor das scooters é eu tive primeiro um burman 125 da suzuki e logo que eu comprei é a burman só gasolina ela não o motor dela não é flex e aí logo que eu comprei eu percebi que quando ela estava fria de manhã logo pela manhã dava a partida e quando eu queria sair com a escuta ela vibrava muito acelerava acelerando aos poucos ela estava soqueava sabe tudo 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 até sair depois que o motor aquecia ficava normal mas isso me incomodou incomodou bastante e eu na primeira oportunidade que tive na primeira revisão conversei com o mecânico e ele falou da péssima qualidade da gasolina na gente do brasil e tudo e me recomendou é utilizar a gasolina pode da petrobras e eu inicialmente achei que isso não fosse funcionar é mas é o via das dúvidas resolvi testar e a vibração acabou e como o tanque da boca é pequeno eu não me incomodei ficar abastecendo com a gasolina pode porque ela é bem cara ou atualmente por exemplo hoje é dia 12 de junho e o preço do do litro tá a cinco reais e quarenta centavos é preço médio aqui do litro da gasolina comum é não chega a quatro reais então é se fosse para abastecer um carro sempre com essa gasolina pode é inviável porque se você tá com a moto para economizar vai gastar uma fortuna né e bom o que é certo é que eu comecei a abastecer com essa gasolina pode e ea vibração do motor na partida frio desapareceu depois da boa eu peguei uma eu peguei uma shadow ronda 750 e como eu já vim abastecendo com essa gasolina continue abastecendo com a shadow com essa gasolina pode depois da shadow eu vendi a shadow a pouco tempo e comprei uma pcx da ronda 150 uma outra escuta e o problema da vibração percebi de imediato de manhã na partida frio quando quando você sai na moto ela fica soqueando acelera tudo 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 e vai embora mas dá uma vibrada boa e isso incomoda isso é chato eu andei pesquisando sobre essa gasolina a mistura de álcool nela é igual porque é uma obrigação legal a mistura de álcool percentual de álcool que tem nessa gasolina é igual das outras gasolinas o que ela tem de diferente é octanagem pelo que eu pude entender a octanagem é a capacidade pela composição da gasolina a capacidade que ela tem de suportar é a pressão da câmara de combustão até que se até que chega a centelha a faísca né e aí ela não causa uma eminição prematura e ela também temos uns aditivos diferenciados e tal mas é isso a octanagem dela é bem diferente é bem melhor do que da gasolina comum e resolveu pra mim resolveu eu eu percebo que a vibração eu ligo ela de manhã e saio normal acelera é como se ela tivesse motor aquecido eu nem 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 passe um tempo aquecendo o motor da moto não liguei espera uns dois ou três segundos para circular o óleo e me manda resolveu pra mim resolveu então é isso pessoal é não tô ganhando nada da petrobras fazendo esse tipo de e trazer esse tipo de informação pra vocês mas eu preferi partilhar porque eu sei que é um problema que pode estar acontecendo com alguns dos amigos aí estão assistindo o vídeo e pode ser que solucione essa questão aí é o uso da 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 gasolina ódio não vai trazer mais economia promotor mas economia de no consumo né consumo menor vai trazer é não sei se vai a médio e longo prazo trazer um benefício para a vida útil do motor aparentemente sim porque parece que a concentração de de metais nessa gasolina também é menor e aí é o que dizem né que a vida útil do motor fica prolongada e a emissão de gases poluentes seria menor também mas aí cada você é avaliar se vale a pena pagar mais caro pela gasolina já que o tanque é pequeno pagar mais caro por alguns litros de gasolina e obter do motor um resultado mais próximo do daquilo que o pessoal projetou para o desempenho do motor né já que a que a que a a ignição a queima do combustível a mistura com o com a vai em tese vai acontecer de uma maneira mais eficiente né vai depender de você saber se você quer gastar mais mas a gasolina pode ela não é igual as outras gasolinas que são aditivadas ela realmente ela é diferente das outras aditivadas inclusive da das aditivadas da própria petrobras petrobras então é resolveu a dica é essa usei gasolina pode ficou sem por cento valeu galera um abraço se inscreva no canal deixa aí aquele like se você gostou comente se você tiver passado aí por uma experiência parecida com essa e a gente tá junto valeu